Música São mais de 2 mil quilômetros de rios, lagos e lagoas navegáveis, cobrindo todo o território gaúcho. Música Um potencial desde sempre utilizado pelos nossos povos originários e bastante explorado no processo de colonização do Rio Grande do Sul. Apesar deste histórico, hoje apenas 10% da produção gaúcha é transportada pelo modal hidroviário. No TV Repórter de hoje nós vamos mostrar como as hidrovias gaúchas já servem e podem servir ainda mais como caminho para o desenvolvimento. Música O Rio Grande do Sul é a quarta maior economia do Brasil, com um produto interno bruto de quase 9% do PIB nacional. É um dos maiores produtores e exportadores agrícolas do país, com destaque para o trigo, o arroz, o milho, soja e seus derivados. No segmento industrial, os principais produtos são o couro, calçados, têxteis, madeira, metalurgia e química. Parte dessa produção é transportada por meio fluvial até o porto de Rio Grande, de onde segue para outros estados ou para o mercado internacional. Música O estado mantém uma rede de rios e lagos que atravessam diversos municípios e deságuam em direção à Lagoa dos Patos. Com 265 quilômetros de extensão, é uma das maiores lagunas do mundo e se liga ao Oceano Atlântico no município de Rio Grande. Esses caminhos naturais formam 930 quilômetros de hidrovias, equipadas com um porto marítimo, quatro portos interiores e dois portos pluviais. Um deles é o de Porto Alegre. A característica do porto de Porto Alegre, historicamente, ele tem se mostrado como um porto importador de matéria-prima para a indústria de fertilizantes. É responsável por 95% da movimentação do porto. Na exportação, nós temos os transformadores. Também tem uma característica forte, a navegação interior entra muito, as embarcações de menor porte. O escoamento da safra, que é produzida mais na região metapolitana aqui no entorno da capital, para atender o porto de Rio Grande. A 55 quilômetros de Rio Grande e 278 da capital, o porto de Pelotas, instalado à margem esquerda do canal São Gonçalo, também tem uma localização estratégica. O porto de Pelotas é um abastecedor também do porto de Rio Grande e ele está num processo de recuperação, de aumento da movimentação, para no futuro ser, inclusive, o escoador, ser um porto de exportação também. Hoje ele trabalha muito com o arroz, através dos terminais que estão instalados nas suas proximidades, próximos do cais, obviamente, e transportados através de esteira até a embarcação. Em agosto do ano passado, o estado retomou a administração do porto de Estrela, localizado na margem esquerda do rio Taquari. A 142 quilômetros de Porto Alegre, ele auxilia o escoamento das safras de grãos no corredor de exportação do porto de Rio Grande. Em Cachoeira do Sul, o porto foi desativado há 18 anos, devido à pouca demanda. De lá pra cá, essa realidade mudou. Cachoeira do Sul é conhecida como a capital nacional do arroz e também se destaca pela produção de soja. Localizada numa região privilegiada do estado, a cidade é um ponto estratégico para o escoamento dos mais variados produtos. Localizado à margem esquerda do rio Jacuí, o porto de Cachoeira do Sul tem uma estrutura de cais composta por uma plataforma de 70 metros de comprimento por 30 metros de largura e calado de 8,2 pés. Se estivesse em operação, poderia otimizar o processo logísticos de empresas como a Granol, dedicada à produção e venda de grãos, farelos, óleos vegetais e biodiesel para o mercado interno e externo. Anualmente, nós esmagamos 500 mil toneladas de soja, anualmente. Então, isso gera quase 500 mil toneladas de farelo de soja, mais ou menos 390, 400 mil toneladas de farelo. E 99% deste número vai a Rio Grande, através de rodovia, na cadência de 70, 60 caminhões por dia. Hoje, o modal rodoviar nos traz muitos transtornos. Além de ser um modal caro, um modal que vai contra os princípios de meio ambiente, também é um modal que sofre muitas influências políticas por questões de greves de caminhoneiros, por reivindicações de frete, problemas com pedágios. Tudo isso a gente teria de uma maneira mais tranquila, através da utilização do Rio. Então, vemos no Rio um fator de otimização, de oportunidade de novos negócios e, principalmente, de agilidade no transporte das cargas. O mesmo anseio é vivido por João Augusto Streit, o fabricante de peças para indústrias de máquinas agrícolas. Para receber as 100 toneladas de aço necessárias para a produção, a empresa coloca na estrada, diariamente, 5 caminhões. E para escoar o material industrializado, são utilizadas 10 carretas por dia. Com o funcionamento do porto aqui na cidade de Cachoeira, o que isso mudaria na logística e no desenvolvimento do trabalho da empresa? Para a empresa em si, seria um ganho muito grande. Mas eu acredito que o ganho maior seria para toda a cadeia de metalurgias aqui na região. E até mesmo no estado. Por quê? Porque a matéria-prima hoje nossa, que é chapas, está vindo do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, Espírito Santo, está vindo toda de caminhão, ou seja, rodando 1.500 quilômetros para chegar até nós. Então, o reflexo desse custo é muito grande. Vindo de barco, vindo de navio para Cachoeira ou próximo aqui de Cachoeira, nós teríamos uma redução do custo da matéria-prima significante, que representaria para nós uma competitividade muito grande. O porto de Cachoeira, ele fica numa área central, e devido às nossas indústrias, principalmente a industrialização do arroz e da soja, certamente nós vamos ter aqui uma agregação ou uma diminuição no custo do frete desses produtos, fazendo com que a gente tenha competitividade com os outros municípios e os outros estados. O que dificulta o desenvolvimento desse porto aqui? Não entendemos, não entendemos. Porque o rio, o curso dele até Porto Alegre passa pela cidade de Rio Pardo, que está a uns 60 quilômetros daqui, e até Rio Pardo, ou seja, de Rio Pardo a Porto Alegre, ele já é navegável. Existe não um porto em Rio Pardo, mas existe operação com areia, com outros barcos lá. E esse último trecho entre Rio Pardo e Cachoeira é uma incógnita. Nós entendemos que para que o porto funcione, precisa ter a carga que nós temos e a vontade política para que a hidrovia funcione. Uma estratégia para atrair investimentos e aumentar a concorrência e eficiência logística dos portos foi a permissão de funcionamento dos terminais de uso privativo. São empreendimentos que podem explorar as atividades portuárias sob o regime da iniciativa privada. Em Porto Alegre, região metropolitana, existem 17 terminais de uso privativo. Um deles é o da Braskem, que transporta 70 mil toneladas de produtos químicos por mês através da hidrovia. O transporte fluvial é o mais utilizado pela empresa. Através de um canal artificial com 7 quilômetros de comprimento, as embarcações são carregadas no terminal Santa Clara e seguem pelo rio Jacuí, passam pelo Guaíba até chegar ao porto de Rio Grande. De lá, são transferidas para navios que seguem em alto mar para outros países. Aqui nós produzimos o chamado insumo básico para a indústria de segunda geração, basicamente eteno, propeno e solventes. E são enviados por três modais, ferroviário, rodoviário e marítimo. Os produtos são escoados por dutovia até o terminal de Santa Clara. No terminal Santa Clara é feito o carregamento dos navios e enviados para o nosso terminal de Rio Grande para posterior envio para o exterior. Em média, carregamos de 3 mil a 4 mil toneladas por navio. A filial Porto Alegre da Iara, fábrica de fertilizantes, também tem o transporte hidroviário como um aliado na otimização do seu fluxo logístico. Através do seu terminal, que dá acesso ao rio Gravataí e ao Guaíba, as barcaças chegam até o porto de Rio Grande. Além de ter presença em 50 países, a empresa vende para outros 150. O mercado de fertilizantes hoje tem um fluxo de Porto Alegre ao porto de Rio Grande em torno de 800 mil toneladas ao ano. A matéria-prima vem via marítimo, via navios. Nós temos uma operação grande no porto em Rio Grande, onde nós temos um porto e temos também uma produção. Então, as barcaças são carregadas em Rio Grande, na nossa fábrica, e elas se deslocam para cá, onde é feita a descarga das barcaças. E aqui, tanto o produto que vem pronto de Rio Grande, quanto as misturas do fertilizante, elas são feitas aqui na nossa planta e, posteriormente, distribuídas para o mercado consumidor. Todos os movimentos de barcaças, quando a gente fala em movimentos marítimos ou de rios, eles significam grandes volumes. E, geralmente, na grande maioria, os clientes não têm uma estrutura, e nós também não temos uma estrutura hidroviária tão complexa para fazer uma distribuição direta para o cliente via a barcaça, que nós chamamos, via Rio. Para o transporte fluvial de cargas, existem as agências de navegação. Em Porto Alegre, existem 24 entidades vinculadas à Superintendência de Portos e Hidrovias, que prestam esse serviço. A equipe do TVR Repórter acompanhou a viagem do navio Trevo Branco, da empresa Aliança, que desatracou de Taquari, em direção ao porto de Rio Grande, passando por Porto Alegre. Foram mais de 30 horas de viagem pela imensidão da Lagoa dos Patos. Acompanhamos as belezas naturais ao longo do trajeto. O nascer do sol, o voo das gaivotas, a vegetação. Nós estamos na Lagoa dos Patos, na região de Mostardas, a caminho do porto de Rio Grande, carregando 1.500 toneladas de cavaco. São pequenas lascas de madeira que serão exportadas para o Japão. Esses são os quatro porões de carga do navio. Cada um com capacidade para até mil toneladas. De três em três dias, a empresa carrega e descarrega mercadorias nos portos do Rio Grande do Sul. Para transportar o mesmo volume, seriam necessários 250 caminhões nas estradas. E até chegar no porto de Rio Grande, a carga fica sobre a responsabilidade do comandante, Ronaldo Guimarães, que exerce esta função há 27 anos. Qual é a importância desse trabalho do senhor? A importância é o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, a ligação da empresa com os clientes, né? de transporte. Além do comandante, a embarcação tem mais sete trabalhadores, que se dividem em turnos. Entre eles, está o responsável pela casa de máquinas, o que faz a limpeza do convés, e o cozinheiro, que prepara as principais refeições. A tripulação chega a ficar 14 dias a bordo. Longe de casa, longe da família, como é que é o dia a dia de vocês aqui? Já existe um vínculo? É, a turma aqui é um vínculo amigável, né? De família. E a saudade em casa, porto celular. 3.800 empregados, 35 milhões de toneladas dos mais diversos produtos. O porto de Rio Grande é o destino do trevo branco no próximo bloco. Música